Olá, apresento a vocês o colchão Edimburgo, da Herval Colchões. Ele possui 25 cm de altura e a sua estrutura conta com o molejo contínuo Maxpring Herval, um bloco único de molas entrelaçadas submetidas a um processo de alívio de tensão. É a tecnologia europeia que garante a sustentação necessária para uma boa noite de sono. Ele é composto por espumas de alta densidade, sendo elas a espuma D20 e D26, garantindo uma sustentação mais uniforme e com menos chance de deformação, o que aumenta a vida útil do seu colchão Herval. Seu revestimento é em tecido de aquário, 100% poliéster, caracterizado pela sua resistência e durabilidade. É um colchão habitual de até 110 kg e é considerado um colchão confortável. É a qualidade Herval dentro da sua casa.